Qual é o legado tecnológico que essa infraestrutura toda, que os dois principais patrocinadores de tecnologia estão construindo para o Rio? O que vai ser disponibilizado para os jogos e o que vai ficar após os jogos? Se tem uma palavra-chave para o uso do legado, o show vai complementar, seria conectividade. Só que é uma conectividade para um desafio de uso mais intensivo que a história revela. Ou seja, hoje com o efeito dos smartphones, dos tablets, do anywhere, anytime, pessoas conectadas, uploadando o tempo todo a informação, a comunicação virou essencial. A resposta para a sua pergunta vai depender de uma grande parceria. Da mesma forma que existem as parcerias público-privadas em movimento para a parte de infraestrutura, a Cisco e a Embratel, junto com a Prefeitura, talvez o Comitê Olímpico do Brasil, os personagens que estão fazendo as Olimpíadas, é que vão definir esse uso inteligente do legado. Ou seja, se o Rio de Janeiro, na minha opinião, deve mudar a sua cara para uma cidade inteligente, uma cidade que dê mais oportunidades para as pessoas, sejam os visitantes, os turistas, e como o senhor falou muito bem, aí nosso projeto começa no dia 25 de setembro, quando terminar o Projeto Olímpico, e começa o nosso desafio do legado. No caso da Embratel, qual é a infraestrutura em linhas gerais que vocês estão disponibilizando? É, o importante, a nossa parceria, a infraestrutura de entrega, os equipamentos, a grande maioria é da Cisco, e de outros parceiros, nós estamos entrando com a camada de serviços. São 10 famílias de serviços, entre elas, data center, atendimento, broadcast, SMS, linhas móveis, pela Claro, pontos de rede, conexões fixas, e em termos de legado, o 358 quilômetros de um backbone, com três vias e totalmente redundantes, que cobrem as quatro zonas de competição, Geodoro, Maracanã, Lagoa e Barra. Esse legado, esse backbone, ele fica ou ele pode ser removível também? Olha, eu diria que, na nossa visão, ele fica porque ele já, até o combustor coloca muito bem, ele já está embaixo da terra. Então, eu acho que dá mais trabalho para a gente desencavar ele do que usar. A nossa ideia é que a gente use, ao invés de desencavar. No caso, Rodrigo, qual é o legado que a Cisco deixa para a cidade, já que vocês são o grande provedor de infraestrutura, de tecnologia, da informação e comunicação? Eu costumo, toda vez que eu vou discutir o tema legado, eu costumo dizer que não é um legado da Cisco ou da Embratel, é um legado de todas as empresas envolvidas na realização e na entrega desses jogos. E eu costumo dividir legado em três áreas. O legado de infraestrutura, normalmente as pessoas associam o legado à infraestrutura, algo que foi construído e que permanece e que deixa de servir os jogos e passa a servir a cidade. Isso fica muito claro quando a gente vê os trabalhos em infraestrutura de mobilidade urbana, infraestrutura de saneamento e, no caso de tecnologia, a infraestrutura de fibras óticas que a Embratel está montando para atendimento aos jogos. Isso fica. No caso da Cisco, quando eu falo de infraestrutura, nós estamos trazendo 70 toneladas de equipamentos para a realização do evento. E esses equipamentos são utilizados na entrega dos jogos. No meu lado, o que eu quero entender é qual a utilização desses equipamentos após os jogos, essa infraestrutura tecnológica, no atendimento à cidade. Então, os equipamentos podem permanecer, caso haja dos órgãos públicos uma orquestração de um plano de legado de TI para os próximos anos, e caso esse plano não exista, eles se retornam. Eu não vou permanecer com esse equipamento se ele não tiver uma utilização que tenha um objetivo social, um objetivo na área de educação e saúde, ou seja, uma tecnologia que sirva ao cidadão. Então, isso tudo depende, se fica ou se é desmontado e vai embora, no desenho e na orquestração de um plano de legado de TI e tecnologia e telecomunicações. Esse é o lado infraestrutura. O outro lado, que muitas vezes ele não é tão discutido, é o legado que eu chamo de legado humano. É o legado social, é o legado de inovação, é o que uma Olimpíada tem, capacidade de motivar pessoas a pensarem diferentes. Realizar um jogo, realizar uma Olimpíada é algo extremamente complexo. Você pode fazer de uma forma bem tradicional, ou você pode começar a pensar diferente. utilizar a tecnologia para melhorar o transporte, utilizar a tecnologia para melhorar a distribuição dos resultados. E isso é feito a cada edição dos jogos. Então, esse é um legado que fica, porque são brasileiros pensando junto com empresas globais em como realizar os melhores jogos na cidade do Rio. Quando eu falo em treinar pessoas para operar sistemas de tecnologia, lançar desafios à inovação e chamar a comunidade de tecnologia carioca e brasileira para apresentar ideias, isso tudo é um pilar importante. E que fica? Fica em possivelmente novas empresas que surjam da possibilidade de desenvolver algo novo com a Olimpíada, mas que fica também no grupo de pessoas que vão ter a oportunidade de trabalhar em um projeto como esse. Então, esses dois legados, o físico e esse mais humano, social, que ninguém consegue pegar, esses dois legados são importantes para a cidade. No caso, a gente já está há um ano dos jogos. É de 18 dias. Do trabalho que vocês vão ter que fazer, o quanto que já está realizado? Qual é o estágio que vocês estão hoje? Se você olhar o backbone, talvez, obviamente, como ele é a base de tudo, deve estar com 99%, faltando passar, acho que, um pedaço dentro da grota funda. E nós, um ponto importante, é que na logística da Olimpíada, existe os eventos testes, que são cerca de 44 até os jogos. Nós já fizemos cerca de 10. E a construção, a entrega, o delivery já está sendo feito baseado nos eventos testes. Então, eu diria que uma conta, assim, genérica, nós estamos cerca de 15% das entregas. Ou seja, quando você soma o que você já disponibilizou e que você vai complementar, nós já temos cerca de 15%. A grosso modo, são 146 vênus, que é o termo para competição, não competição. Os sites olímpicos, vamos chamar assim. Exemplo do Parque Olímpico, são 9 vênus naquelas vênus de competição, e mais duas, são 11 vênus no total, e o geodoro são cerca de 10. Se você poderia assumir que nós temos cerca de 15 vênus prontas. Rodrigo, os equipamentos, eles são fabricados no Brasil, precisarão ser importados. Como é que vai ser essa logística para trazer 70 toneladas de equipamento? Os equipamentos são fabricados fora do Brasil, até porque no modelo dos benefícios que foram estabelecidos, eu tenho todos os benefícios na importação desses equipamentos. Então, os equipamentos são equipamentos de última geração, desenvolvidos e fabricados fora do Brasil. Nós estamos trazendo esses equipamentos, já fizemos a importação de 64% de toda essa infraestrutura, e ao longo desse ano, até provavelmente janeiro do ano que vem, a gente já deve ter trazido para o Brasil 100% dessa infraestrutura de equipamentos. No caso, a Embratel e a Claro são as operadoras patrocinadoras, mas todas as outras operadoras também vão ter clientes que vão estar nas arenas. Como é que foi a integração com o Tim, Vivo e Oi, para que os celulares funcionem nas arenas? Exemplo do que foi feito nos estádios da Copa. Como é que foi essa negociação, essa integração? Carmen, você já descreveu. Todo grande evento não seria diferente? Existe um consórcio entre as operadoras e, nessa vez, não foi diferente. O desafio é um pouco maior, mas já existe um grupo conjunto de trabalho, coordenado pelo CIS Telebrasil e também pelo Ministério das Comunicações, uma vez que esse compromisso foi assinado lá em 2010 como uma das necessidades de infraestrutura, como o senhor colocou muito bem, para você sediar os jogos. Então, todos os usuários vão ter acesso, sim, ao seu celular, à sua banda larga, através da sua operadora. A diferença da Claro, no caso específico, é que nós também somos responsáveis por atender a família olímpica. Você imaginando, é toda a imprensa, os atletas, quem está dentro da Venue, olhando assim, dentro das instalações, o indoor, seria atendido completamente, seja no Wi-Fi, seja na cobertura, pela Claro. Mas o público, em geral, vai ter o acesso à sua operadora e, em alguns casos específicos, talvez até áreas de Wi-Fi público, nos live sites que nós ainda estamos definindo. Mas a boa notícia é, não é por falta de conectividade que ninguém vai ficar sem curtir a Olimpíada. As Olimpíadas começam no dia 5 de agosto de 2016. No dia 3, começam as competições. Algumas competições já começam no dia 3. Quer dizer, a Olimpíada televisada, o que vai ser mostrado, é pouquinho, a gente tem 10 milhões de pessoas mais ou menos envolvidas aqui e nós vamos ter só 4,3, entre 4,5 e 4,8 bilhões de pessoas assistindo de lá. Então, ela já começa antes na televisão. O trabalho de vocês começa quando? Já começou em 2009. Eu diria que ele acelera um ponto importante, porque o show colocou a tag em janeiro, que já em março do ano que vem existem dois reversals, que são ensaios gerais. Nós temos dois ensaios gerais. É como se fosse uma, parafraseando lá o desfile das escolas de samba, é como se tivesse dois desfiles prévios simulando todas as condições. Um vai ser em março e outro em maio. Então, eu diria que, para a gente já começou, a gente só acelera no final. E existe um freezing cerca de 30, 60 dias antes da maioria das instalações. Então, ou seja, a Olimpíada que começa em agosto, ela termina o nosso delivery em maio e junho.